Santa, 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 minha mãe que me mandou Trazer Santa, 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 meus irmãos, todos que vem Todos trazem esse ensino, meus irmãos, todos que vem Todos trazem esse ensino, todos trazem esse ensino Para aqueles que merecem Tem este ensino para que diz que merecer Não estando nesta linha, nunca há de conhecer Estando nesta linha, nunca há de conhecer Estando nesta linha, deve ter amor Estando nesta linha, deve ter amor Amar a Deus do céu e a Virgem que nos mandou Amar a Deus do céu e a Virgem que nos mandou Amar a Deus do céu e a Virgem que nos mandou Amar a Deus do céu e a Virgem que nos mandou Amar a Deus do céu e a Virgem que nos mandou Amar a Deus do céu e a Virgem que nos mandou Amar a Deus do céu e a Virgem que nos mandou Amar a Deus do céu e a Virgem que nos mandou Amar a Deus do céu e a Virgem que nos mandou Amar a Deus do céu e a Virgem que nos mandou Amar a Deus do céu e a Virgem que nos mandou Amar a Deus do céu e a Virgem que nos mandou Amar a Deus do céu e a Virgem que nos mandou